O reencontro foi tranquilo entre os vereadores no início do ano legislativo de Araranguá. A primeira sessão já foi de muita movimentação. Projetos importantes deram entrada na casa. A sessão foi parada, por exemplo, para que as comissões dessem os devidos pareceres nos projetos encaminhados pelo Executivo. Uma demonstração de boa vontade por parte dos vereadores, apesar do descumprimento do regimento interno. Ano eleitoral, expectativa de muitos embates políticos na Câmara, apesar de situação e oposição, descartarem momentaneamente as possíveis divergências. A gente costuma trabalhar dentro de uma linha. A nossa linha sempre foi trabalhar em prol da nossa população. Indiferente de cor partidária, eu acho que nós fomos eleitos para realmente fiscalizar, legislar, e esse é o nosso objetivo quanto legislador. É trabalhar em prol do nosso município. A gente sabe que o ano eleitoral sempre tem algumas discussões um pouco mais acirradas, mas a gente vai tentar manter os ânimos, trabalhar de forma transparente, buscar algumas informações quando a gente tem dúvida, para realmente não entrar em atrito, até porque somos todos vereadores, todos colegas, e aqui construímos praticamente uma família. Então, a gente vai procurar trabalhar de forma séria. Acredito que existe o posicionamento de cada vereador nesse sentido, no sentido de, por ser o ano eleitoral, vai tratar dos seus encaminhamentos conforme acredita-se que deve se direcionar automaticamente para esses processos. Mas, assim, nós vamos continuar fazendo com que o nosso trabalho continue da maneira que foi feito nesses três anos. Nós fizemos uma avaliação de um mandato positivo nesses três primeiros anos e vamos continuar na nossa luta, dos nossos empenhos para o bem da coletividade, para o bem da nossa cidade de Arananguá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto